Música Ora boas pessoal, mais vizinho que uma corredinha GDA Hoje uma corredinha assim diferente, vamos fazer uma corredazinha aqui com o nosso panto, um panto-stante Vamos lá ver pessoal, eu queria aqui se calhar tipo um branquinho, isso mesmo Eu creio, pode ser eu creio, eu creio, eu creio Vamos lá, continuar, pronto para jogar Estava distrito pessoal, estava muito distrito agora Vamos lá, eu esqueci de ver quem estava aqui, o Weaver e o Frosty Vamos lá, é a primeira vez que eu fiz uma corredinha de panto Aqui uma dozena dela Vamos lá Se eu curtir, vou ver se consigo achar mais corredinhas destas para trazer para vocês O que é isto? Ai tem que ir de pé Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu curtir pessoal, não se esqueçam Vou trazer mais, bem mais Parece que são engraçadas as corredinhas de panto Olha que eu já fiz porcaria, eu já fiz porcaria Será que me dá para roubar aqui, sim Deu, 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 deu Deu para roubar, já está pessoal Mas já tem de rezeiro Pobre Pode ser que eles fiquem para ali peixes em alguma parte, alguma coisa assim Não é? Eu sei que é um troco ou o que é que pega mais balanço Não sei se é puxar para trás ou para trás Se não sei Ai, 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 espetáculo para onde a gente vai Oi, se calhar foi um bocadinho, parece ser demais, não? Se calhar, digo eu Se calhar é por aqui E então se encravaste-me, encravaste-me E encravaste-me ali ó Vixe parvo Eu tenho que spawnar de novo Faz a ti Encravei-lhe, desencravei-lhe? O teu pai é suicídio? Agora eu faço-te aqui com a cidade e faço-te aqui Já estou a passar a mesma pessoa Estou a passar aqui no meio Yeah Isto tem que cair duas voltas? Ah não É por aqui É engraçado pessoal fazer estas carreras assim Sendo assim ponto a ponto Com um toque Fica mais engraçado Mas spawnar lá E tal, tal Com um toquezinho Um toquezinho É fixe pessoal E assim é fixe o pessoal faz tudo também Não dão rage né Alguns me tem enganado Sim, é bacana Sim, gosto Tem um breve tesão aqui de pantufas É o 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 pantufas É uma coisa impressionante É o pantufas É o pantufas É o pantufas Não consegui Spawn Vai 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 Que ainda estamos em primeiro Isto parvo que vai me passar Não me passas Não me passas Isto é preciso aquela linha de contração Não me passas Passar isso é o que interessa Não tenho sabido mais nada Não aprendeste uma mesma preocupação Mas... Entenderam passou? Ou se calhar não Não sei quantas luz É isso aí pessoal Eu esqueci se é luz Se é luz Posição É só uma volta Sai daí Vai já está O céu de vem Tô tramado O céu de vem Não pode passar Não pode passar Aqui Backsnaps Talvez por aqui Não é por cima Não é por cima Vai cá para ali Isso Oh oh que lindo Manano Jovemão Vamos ver se é para frente Eu não sei se é para frente É para trás Não sei se é para frente É para trás Isso Ele Dá para trás Aquela Vem É através Pai Pegamos Vem Não Isso Atiddfer Olha o poste meu, olha o poste, mostro uma vez o poste, como é que eu vou passar isto? Como é que eu vou passar isto? Acho que fiz merda pessoal, acho que será para ser querido a GTA Entende, eu vou tentar, pode ser melhoria, agora eu vou experimentar, dá-me uma olhada Eu tenho deixado com o vácuo, e a gente pegou uns bot aqui os dedos Rola, dá para trás Não volta, agora fica por tudo encarapado Vocês vão dar a raiz, e vou ficar sozinho na carreira, parece muito caro O burro Certo é que não contém Queres ver que ele vai passar? Não consigo E também não resultou Acho que fiz merda para mim, dá para ser GTA O bom pessoal desiste de mandeira Mas depois tenho que ficar O que é que eu estou correndo é mesmo? Mas acho que isto vai ser que anda feio Pelo menos tinha deixado com o VARP, não é? E para ter melhor figura Através daqui Mas não tem ideia, ganha mais balanço Mas é esperto Eu ganhei mais balanço que tu Vais a ver Vais a ver Quase conseguimos lascar Quase 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 ser aos litros Queres ver que ele vai passar? Quase 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 Passe E ainda respira esse tabuleio Sério io non aveto Vai Até se mesmo da coisa por sol Ai ai que caralhos Até a coisa por causa Fui, não é que eu quero ver o outro. Oi? Que que é isso? A? 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 Não é verdade, é que eu vou ver aqui. E vai, 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 vai! Não. 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 Ah, pessoal, como podem ver, já mudei ali o meu nome. Dando estava a Mr. Trap Game, agora está a DDPlay, pessoal. Mas, pessoal, se calhar isto vai demorar um bocadinho. Vamos lá saber como é que o Mr. Europa passa. Se ele passar, a gente fica mais um bocadinho. Mas se ele não passar, a gente tem que ficar por aqui, pessoal. Não. Não. Assim não passa, jovem. Assim não dá. Assim não dá. Só mais ou menos, pessoal. Não. Que eu tenho que curtir desta corredinha. Ponto. Isto que engraçado. Tem que ver se arranja mais, pessoal. Se arranjar mal, não vai mal. Isto, isto, desto. Não, não desculpe. Se arranjar mais, pessoal. Não desculpe. Não desculpe. Vai até muita mais correde que existe. Mas muito. Isto é muito difícil para... Por acaso. Nunca pensei de fazer correr isto tanto. Se eu sinto engraçado. Se for assim com um contact touch. Um espetáculo. Se for assim com umas grandinhas como esta. Vai empinou cá. Empinou. Corregui. Foge. Ah, sério... Só um minuto. Vai. Carrega. Mas alguma coisa é passada. Não é que você é passada aqui? Olha aí. Vamos só ler uma pasta. E vou esticando por aqui. Vamos saber. Vai. Vamos ver uma coisa passada aqui. Bom pessoal, espero que tenham gostado desta coitinha de panto, um panto-setante, bem bacana só o que digo já, não dava espero que fosse tão fixe, mas é tudo, espero que tenham gostado, não se esqueçam do like, olha como subiu, não se esqueçam do like, comentário, não se esqueçam do like, e é tudo, fui!